Hoje, e vou tentar ser o mais breve possível, porque a sua agenda está cheia com o Campine. Eu queria começar sabendo quais foram as suas principais motivações para se candidatar e o que a sua candidatura vai contribuir nesse cenário político atual. Olha, Vitória, primeiro eu que agradeço, admiro muito o trabalho de jornalistas livres, acho que nós temos que democratizar a mídia brasileira e fazer isso também com expressões, com as próprias mãos, vamos dizer assim. Não apenas lutar pela democratização, mas fazê-lo, como faz os jornalistas livres, como faz a mídia ninja, como fazem vários órgãos de comunicação democrática no Brasil. A nossa pré-candidatura tem o objetivo de apresentar um novo projeto no país. Nós vivemos numa crise econômica, uma crise política, uma crise ética, há uma crise de futuro e de esperança no Brasil. E essa crise passa pelo abismo que se formou entre Brasília, o poder e o Brasil real, a sociedade. Nós precisamos enfrentar esse abismo com um novo jeito de fazer política, um novo jeito que passe por aproximar o poder das pessoas, passe por uma construção que reconstrua perspectiva de futuro, uma construção que não tenha medo de tocar nos temas fundamentais, na desigualdade, em tabus, em questões que são caras para aqueles que querem liberdade e transformar a sociedade brasileira. A nossa pré-candidatura representa esse caminho, construído de baixo para cima, com movimentos sociais, o PSOL, o PCB, com muita diversidade, tendo ao meu lado, como companheira de chapa, a Sônia Guajajara, a primeira indígena numa chapa presidencial da história desse país. Ou seja, nós estamos levando adiante um projeto de renovação que vai muito além das eleições. É um projeto para construir uma perspectiva de futuro na esquerda brasileira. Você diria que vocês têm prioridades dentro do plano de governo que está traçado? E se sim, quais? A nossa maior prioridade é enfrentar desigualdade. O grande problema nacional se chama desigualdade. Desigualdade de riqueza, de renda, de patrimônio, desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdades regionais. Esses temas são essenciais hoje no nosso país. Sempre foram, na verdade. E enfrentar desigualdade significa ter a coragem de enfrentar privilégios. Em um momento anterior, foi possível, diria, durante os 13 anos de experiência de governo do PT, foi possível ter avanços sociais para os de baixo, com políticas públicas, programas sociais, com aumento salarial, sem enfrentar frontalmente os privilégios dos de cima. Aliás, os de cima continuaram ganhando, ganharam até mais. Foi possível um ganha-ganha, um arranjo social. Hoje, quando a crise apertou, o cobertor fica curto, não tem espaço para você aumentar o direito das maiorias sociais e ter políticas sociais no Brasil sem enfrentar os privilégios do 1%. Não dá mais. E esse tema é essencial para a gente construir uma política que toque nesses privilégios. Uma reforma tributária progressiva que vai fazer rico pagar imposto. Uma regulação do sistema financeiro para enfrentar o lobby dos bancos no Brasil. Nós não vamos governar para o mercado. Nós vamos governar para os 99% do povo brasileiro. Você diria que a quantidade de candidaturas que a gente tem na esquerda hoje está unificando a esquerda no geral ou está piorando? Está achando? Olha, nós temos que olhar a esquerda na diversidade que ela representa. Nós não podemos jogar nenhuma diferença para baixo do tapete. Aqueles que querem transformar a sociedade brasileira não podem compartilhar com pensamento único. Pensamento único é uma coisa atrasada. Uma coisa que mata espírito crítico. Não é saudável para a esquerda compartilhar de pensamento único. Ao mesmo tempo, a esquerda tem que ter a maturidade para estar unida naquilo que é fundamental. Estar unida nos princípios, na defesa da democracia, na defesa dos direitos sociais, exigindo justiça por Marielle, exigindo liberdade para o Lula, combatendo todos os retrocessos representados pelo governo Temer. E a esquerda também tem que aprender com as lições desse último processo. Não dá para aceitar, depois de tudo o que aconteceu, setores do campo progressista recomporem aliança com os partidos que deram o golpe e que estão na base parlamentar do Michel Temer. Isso é inadmissível. Não dá para aceitar que queira, num momento como esse, tão grave da nossa história, ainda fazer composições com os setores que já mostraram que só querem espoliar a maioria do nosso povo. É momento de ousar. É momento de construir novas alternativas e ir colocando o dedo na ferida, enfrentando privilégios. Esse, para nós, é um caminho essencial da esquerda e é por isso que nós apresentamos a nossa candidatura. Boulos, o último congresso que a gente elegeu foi um dos mais conservadores em muitos anos e aí eu acho que muito a gente está interessada em como a gente repete esse cenário. Como eleger um congresso mais progressista esse ano? Vamos lá. Isso é fundamental. O sistema político brasileiro, sobretudo na eleição do congresso, ele está muito ligado às oligarquias locais. É muito viciado. Se você pegar um exemplo claro, no momento que o Lula no governo tinha 80% de popularidade, a bancada do PT era 15% do congresso. É uma expressão de como a eleição no congresso, em geral, não expressa eleição presidencial e está ligada a fatores mais oligárquicos, clientelistas. Nós temos que enfrentar isso. Isso significa ousar apresentar uma bancada, uma chapa que tenha representatividade, que tenha compromisso com os de baixo. O PSOL está fazendo isso junto com o PCB. Aliás, nós estamos aqui junto, hoje aqui com a Marcela Moreira, pré-candidata a deputada federal aqui de Campinas, o Paulo Búfalo, pré-candidato a deputado estadual aqui de Campinas também, o João Paulo Rilo, que está aqui com a gente hoje, deputado estadual, pré-candidato à reeleição, dentre vários outros e outras que representam a alternativa que o PSOL apresenta para a sociedade, para renovar o parlamento brasileiro e os parlamentos estaduais. Não com renovação só de nome, mas com renovação de práticas, com renovação de princípios, de bandeiras. Isso é fundamental que se construa. Nós queremos um novo projeto para o Brasil. Isso passa, sim, por eleições majoritárias de presidentes, de governador. Está aqui com a gente hoje também a Lizete Arellaro, professora Lizete, pré-candidata ao governo do Estado pelo PSOL. Mas isso passa também por a gente renovar o parlamento brasileiro. Ao mesmo tempo, nós precisamos compreender que esse jeito de fazer política no Brasil está esgotado. O presidencialismo de coalizão, ele chegou a um limite. Um limite em que perdeu a credibilidade na própria sociedade brasileira. As pessoas olham e veem aquele balcão de negócios, troca de voto no Congresso por cargo em governo, financiamento de campanha eleitoral da maior parte dos partidos por grandes empresários, por grandes banqueiros, e que depois cobram a conta em vantagens no governo e no parlamento. Esse é o sistema político brasileiro. Esse é um retrato. Nós temos que oxigenar a política no Brasil com uma nova forma de fazer. Isso significa a gente trazer os maiores interessados para o centro da discussão, o povo. Com plebiscitos, com referendos, ampliando uma democracia participativa. Isso, para nós, é essencial. Como você tocou no tema da democracia, eu queria saber, você acha que a gente vive uma democracia plena hoje? Olha, o Brasil nunca viveu uma democracia plena. A democracia nunca chegou nas periferias. Não existe democracia política quando não há democracia econômica e social. Isso nós nunca tivemos. Mas o que nós tínhamos de democracia foi resultado de muita luta. Luta de movimentos sociais. Bom, como é que terminou a ditadura no Brasil? Foi com direta já, com centenas de milhares, com milhões de pessoas nas ruas, com greves, com movimentos sociais, com estudantes, com professores, com uma ampla mobilização da sociedade. Então, essa democracia, com todas as suas fragilidades, foi conquistada com luta social, foi conquistada com mobilização. E ela está se perdendo cada vez mais. Nós vemos retrocessos democráticos profundos e temos que estar todos juntos para barrar esses retrocessos. A gente vem de um processo em que a economia está muito parada no país. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os seus planos nesse sentido. Nós temos que retomar investimento público. Nenhum país do mundo sai da crise sem investimento público. Qual é a alternativa que o Temer apresentou para o Brasil e que, lamentavelmente, já tinha sido apresentada pelo Joaquim Levy no segundo mandato da Dilma? E que o Temer aprofundou a níveis estratosféricos. É dizer o seguinte, nós temos que combater o rombo fiscal e, para isso, tem que fazer cortes. Essa política, além de perversa, que joga a conta da crise no colo dos mais pobres, essa política é insana. Porque o ajuste fiscal gera um novo desajuste fiscal. Quando o Estado corta investimento público, isso reduz renda, isso gera desemprego. A redução de renda e desemprego reduz a arrecadação do ano seguinte. Então, o Estado arrecada menos e o déficit fiscal se perpetua. Tanto é que estão cortando tudo há três anos e o país continua em déficit. Essa política é absurda. Nós vamos retomar investimento público no Brasil para gerar emprego, gerar renda e distribuir renda sobre aquilo. E vamos fazer isso através de uma reforma tributária progressiva, isso é essencial, cobrando de quem mais tem, cobrando do 1%, com taxação de grandes fortunas, com tributação de lucros e dividendos, com aumento da alíquota de imposto sobre herança, com criação de nova faixa de imposto de renda, que hoje é um absurdo. Um professor universitário paga a mesma alíquota que o Neymar. Não dá. Então, nós vamos enfrentar toda essa farra da regressão fiscal no Brasil, dos juros da dívida pública, do sistema financeiro como um sistema espoliador. Os bancos fazem o que querem, é uma república dos bancos isso aqui. Nós vamos enfrentar essas questões para poder garantir investimento público para o bem da maioria do povo brasileiro. Só para fechar, eu li um artigo seu na Capital Recente, falando sobre as saídas para um lado não autoritário. E você afirmou que falar a verdade em muitos casos pode ser revolucionário. Eu queria te perguntar em quais casos a verdade pode ser revolucionária. Olha, eu acho que a verdade sempre é revolucionária. Ainda mais em tempos de tantas mentiras, em tempos de tanta intolerância e de ausência de debate público verdadeiro. Agora, no contexto desse artigo, eu estava falando de algo muito específico, que é o passado da ditadura militar brasileira. Quando a gente ouve vozes falando de intervenção militar, quando a gente vê um cidadão detestável como Jair Bolsonaro propagando ódio, violência, fazendo apologia à tortura, nós temos que lembrar do que aconteceu em 21 anos de ditadura no Brasil. E que segue voltando esse passado tenebroso, segue assombrando o presente, comprometendo o futuro, porque não foi resolvido, porque não houve memória, verdade e justiça. e é por isso que nós defendemos como uma questão para o futuro do Brasil, nós defendemos a revogação da lei da anistia e a punição dos crimes da ditadura militar. Eu queria agradecer.